O Bolsonaro protagonizou hoje mais uma regada simplesmente patética, mais uma do Presidente da República. Depois a gente chama ele de brocha e ele, os bolsonaristas, ficam bravos com o apelido. Mas vai falar que ele não é brocha, porque ontem ele estava esperneando, desafiando o Xandão Alexandre de Moraes, pedindo pra ser preso. E hoje ele vem e começa a alisar o Luiz Roberto Barroso. Mas que conversa é essa? Por que deu essa regada? E mais uma vez ele sempre faz isso. Esse é o modo de agir do Bolsonaro. Vou explicar pra você tudo o que aconteceu, mas eu quero saber a sua opinião. Foi mais uma regada do Bolsonaro? Foi mais uma broxada? Coloque aí nos comentários e também deixe seu like, é muito importante para o canal. Ontem, o Bolsonaro começou a desafiar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai ser presidente do TSE durante o pleito que vai ocorrer no fim do ano. E o Bolsonaro, você bem sabe, está com problemas com o Tribunal Superior Eleitoral. Por conta de tudo que ele fez e de todas as mentiras que ele propagou ao longo dos últimos anos. Inclusive voltou a propagar mentiras ontem. Aqui na plataforma, o YouTube inclusive já removeu vídeos dele aqui do site. E por que ele faz isso? Para tentar ficar instigando o gado dele a agir. E também para fazer igual o Donald Trump faz nos Estados Unidos. Donald Trump, você sabe, também está sendo investigado pelas autoridades americanas. Ele deve dinheiro para o imposto de renda, para a receita americana. E ele vai ser preso por conta disso. Porque esse aqui da cadeia lá nos Estados Unidos também dá. E ele e os filhos dele já tiveram que prestar depoimentos. E quando o Trump vai prestar depoimentos, o que ele faz? Ele começa a ativar também os trumpistas lá nos Estados Unidos. E ele fala que tudo isso é uma perseguição. Ele não paga o imposto e fala que é uma perseguição contra ele porque ele já foi presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa porque tem um monte de processo correndo contra ele. E ele sabe que ganhar o pleito é uma questão de sobrevivência e liberdade. Porque ele possivelmente será preso. Até o Flávio já falou sobre isso no passado. Então toda hora ele fica instigando o gado dele com essa narrativa de perseguição. E aí ele veio e falou o seguinte ontem sobre o Alexandre de Moraes e o TSE. Ou seja, estou desconfiando agora. Me prenda, Alexandre de Moraes. Me prenda porque eu sou louco para ir para o banheirão. Só que aí, isso foi ontem, né? Ele sentiu que ele esticou demais a corda e ele sempre faz isso. Quando ele percebe que a batata dele esquentou, como todo bom covarde, ele recua. Então ele foi lá, pressionou, pressionou, pressionou e depois recuou. Ficou pianinho, né? Só faltou fazer um carinhozinho no Luiz Roberto Barroso no dia de hoje. Porque ele falou o seguinte. Quero cumprimentar aqui o ministro Barroso, que enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo. Convidou nada, né? Houve uma pressão do Bolsonaro para ele ir lá e agora ele fala que ele convidou. A gente sabe qual foi o lance, né? Bolsonaro humilha as Forças Armadas diariamente com uma própria vingança pessoal. Possivelmente falaremos disso em um vídeo no futuro. O que o povo quer é paz, tranquilidade, é trabalho, é poder viver em harmonia e trabalhar para que seu país de verdade seja uma grande nação. Tenho certeza que o pleito do correntiano seguirá o seu ritmo normal. Então primeiro ele vai lá, bate, quer lançar uma desconfiança, pede para ser preso e agora ele volta, ele arrega e ele começa a alisar o Luiz Roberto Barroso. Ele sempre fez isso. Toda vez que o Bolsonaro fala uma bobagem, que as instituições acabam indo para cima dele, ele fala que é uma canelada. Não, foi uma canelada, foi uma palavra mal falada. Ele não consegue sustentar absolutamente nada do que ele faz. Nada. Ele não se sustenta. Porque ele é um grande covardaço. Um grande covardaço. E como a gente fala aqui no canal, né? E não somente nós, mas todo mundo até tem a brincadeira lá com a Michelle, que ele sempre afina, né? Ele amarela, ele não consegue manter a cabeça ereta. Ele sempre abaixa a cabeça nas situações de perigo, nas situações mais complicadas. Então ele é de fato um arregão. Bolsonaro arregou mais uma vez para o TSE e ele fica sempre testando os limites dele. Ele chega no ponto, ele vê que aquele é o limite, ele volta. Ele chega, ele volta. Ele sempre vai testando assim as instituições para manter, obviamente, o gado bolsonarista sempre ativado, sempre na militância, porque ele teme a prisão, como eu falei no início do vídeo. Se você lembra de outros episódios de arregadas do Bolsonaro, faça a questão de colocar aqui nos comentários, porque isso é muito importante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Pare de perder tempo se você ainda não é um inscrito.